Todos os meses a gente traz aqui no programa o quadro da Revista Adventista, onde a gente pode conferir em primeira mão a matéria que é destaque no periódico. E o jornalista Márcio Tonetti é quem traz pra gente uma conversa sobre o tema. O constante aumento do número de pessoas sem vínculo com igrejas mostra que a religião tem perdido espaço na cultura ocidental. Na edição deste mês, a Revista Adventista buscou entender algumas causas do ateísmo e mostrar o que é possível ser feito pra diminuir a descrença. Olá a todos, é um prazer a gente voltar ao Revista Novo Tempo pra discutir mais uma matéria de capa. No bate-papo de hoje nós vamos ter a participação de dois convidados. O pastor Vinícius Mendes, que é editor de livros na Casa Publicadora Brasileira, e também o pastor Wendel Lima, que é editor associado da Revista Adventista. Bem, a matéria de capa deste mês foi escrita por um argentino, que talvez retrate um pouco, faça uma leitura do seu próprio universo, do seu país, que talvez exemplifique esse contexto de crescimento do ateísmo. Mas, de acordo com o autor, que fatores vocês destacariam, com base naquilo que ele escreveu, em relação ao que tem contribuído para esse avanço da descrença no mundo ocidental? O que eu achei interessante destacar aqui, em relação à matéria de capa, é que eu não tinha pensado por esse lado aqui, não tinha pensado sobre esse prisma, de que os próprios cristãos podem estar contribuindo para o avanço do ateísmo. Interessante. Porque a gente sempre costuma se ver, a gente se vê como propagadores da mensagem e diminuidores desses índices. Mas, aqui, a matéria retrata algumas características cristãs, ou de professos cristãos, que podem estar contribuindo para o avanço do ateísmo. Por exemplo? Olha, ele, por exemplo, destaca o secularismo entre cristãos, que é um contrassenso e é um paradoxo. Os cristãos existem para viver coerentemente a mensagem. Agora, quando cristãos têm comportamentos não cristãos, a despeito das crenças cristãs que têm, eles dão um péssimo testemunho. Uma contra-propaganda, né? E prestam desserviço à evangelização e fazem, como você disse, uma contra-propaganda do evangelho. O que você destacaria, Wendel, dentro dessas características? Sim, eu acho que um ponto interessante, o pastor Vinícius destacou essa questão da postura da igreja, e acho que quando o autor trabalha os principais pensadores que, nos últimos 200 anos, revolucionaram o pensamento ocidental e que contribuíram, de certa maneira, para esse desencantamento da sociedade ocidental em relação à religião institucionalizada, eles também, em sua época, reagiram à igreja, às igrejas da época dominantes, e que eram a materialização, vamos dizer assim, desse cristianismo. Que era a encarnação desse suposto reino, que eles proclamavam ser o reino de Deus na Terra. Então, desde lá no início, na gênese dessas ideias, que moldaram o pensamento contemporâneo, até o testemunho dos cristãos, hoje, a gente percebe esse mesmo peso que tem a vivência da igreja, a vivência do cristianismo, como a sua maior propaganda, ou a sua maior contra-propaganda. É legal pensar assim, porque a gente começa a assumir o nosso papel, quais são os nossos erros, os nossos vícios, e começa a fazer uma autocrítica, uma reflexão. A matéria de capa tem esse valor, e eu acho que vai ser muito importante para os leitores da Revista Adventista começarem a perceber em que medida eu posso estar contribuindo para que alguém não creia em Deus, ou que ele se afaste da face real de Deus. O autor também apresenta a postura legalista de alguns cristãos, como um entrave à evangelização e como também um desserviço para a face de Deus diante da sociedade, posturas ultra-radicais, ultra-conservadoras. Ele destaca a alienação de alguns cristãos. O anti-intelectualismo, que é um ponto importante numa cultura que valoriza a razão, a intelectualidade. Um certo comodismo, ou uma visão muito individualista, muito egoísta da salvação, de pensar na minha salvação, no máximo da minha família, mas não estando atento à salvação, primeiro, da missão global, que Deus nos chama a fazer, alcançar todos, e também das implicações dessa mensagem para o impacto que ela tem para hoje, enquanto Jesus não vem. Mas os cristãos pensando só em si mesmos e na sua suposta salvação, espiritualizada apenas, e não percebendo as implicações práticas e materiais dessa salvação para eles e para os demais, como que a mensagem da salvação impacta a sociedade, como ela muda a vida das pessoas, como ela redireciona perspectivas. Quando os cristãos não percebem isso, eles deixam de revelar a face mais ativa de Deus, a face mais objetiva e concreta de Deus, talvez a face que mais poderia comunicar com a realidade do tempo que a gente vive hoje. Então, eu acho que a matéria de capa, como eu disse, traz essa oportunidade da autocrítica, da gente perceber onde está falhando, repensar o papel, a identidade da igreja. Sim, nós falamos no início sobre o crescimento do número de pessoas que se declaram sem religião, ou seja, as pessoas que não têm vínculo institucional. Agora, quando a gente fala nesse público, não necessariamente estamos nos referindo a pessoas que abandonaram completamente a fé, a espiritualidade. Como que vocês definiriam esse novo perfil de espiritualidade que é manifestado hoje na cultura ocidental? Então, há um... De modo geral, a gente percebe nos censos, não só no Brasil, mas em outros países latino-americanos, e até mesmo em outros continentes, a gente percebe o crescimento dessas pessoas que querem um caminho de contato com Deus que não seja mediado por uma instituição religiosa. Então, há um descrédito muito grande hoje nas instituições, de vários níveis, as instituições políticas, partidárias, vários níveis, né? E as religiosas também sofrem com isso. Então, até mesmo por essa reação ateísta, ou cética, né? Ser muito em função dessa face institucional que a religião teve nos últimos séculos no Ocidente, as pessoas têm procurado essa fé alternativa, por outros caminhos. Então, esse é mais ou menos o retrato. É verdade que na Argentina, talvez a gente tenha um índice maior de ateus declarados, né? Como no Uruguai também, o Chile também parece ter uma incidência maior, esse cone sul da América do Sul, mas no Brasil a gente percebe poucas pessoas se declarando, até talvez por um ambiente social que não favoreça isso, né? As pessoas sofrem preconceito por se declarar ateístas. Mas o sem religião tem sido, aparecido no censo, seja como alguém que não estabelece um vínculo, ou seja até como uma categoria que apareceu no último censo de 2010, que foi o evangélico sem igreja, por exemplo, né? Sim. Que é uma religiosidade mais fluida, quem sabe, ou sem tantos vínculos institucionais. Interessante. Bom, em síntese, a matéria de capa leva a esse exercício, então, de repensar a postura dos cristãos. Se realmente estamos praticando uma fé coerente, revelando o caráter de Cristo como discípulos seus, em síntese... E vai até um ponto mais prático, né, Vinícius? Que é a questão de apresentar como estabelecer uma conversa com uma pessoa que é cética, quais elementos trabalhar, ou que posturas uma igreja local uma pessoa podem assumir para tornar essa fé mais autêntica, mais contundente, né? Excelente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece também a você que está aí em casa. Obrigado pela sua audiência. Fica o convite para você acessar o nosso site. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você pode conferir outros conteúdos que nós temos publicado na nossa página, nas nossas redes sociais também. Um bom fim de semana para todos vocês e até o próximo encontro.